Que acordo é esse que está sendo fechado para levar conectividade para os 141 municípios do estado do Mato Grosso? A MTI, através da lei 13.303, fez uma convocação pública para uma parceria, onde a gente chamou o mercado privado, um consórcio para que se junte a empresa pública, no caso a MTI, para que a gente pudesse levar conectividade para todos os municípios do Mato Grosso, que são 141. Então, a gente está na reta final dessa convocação pública, onde a gente tem a estimativa que em 10 dias, no máximo, a gente já esteja com esse contrato assinado, onde a gente vai colocar no portfólio da MTI a possibilidade dessa contratação, onde dentro do nosso escopo, em um ano, a gente quer levar, no mínimo, um link seguro, um link dedicado de, no mínimo, 30 mega para todos os 141 municípios do estado de Mato Grosso. E hoje, como é que funciona? Como é que é a conectividade hoje no estado do Mato Grosso? É totalmente descentralizado. Então, assim, cada órgão faz o seu processo licitatório, tem as suas necessidades. Por exemplo, a Seduc, ela descentraliza o recurso que ela tem. Ela manda os recursos da educação para os diretores, e os diretores subcontratam uma DSL. Cada um contrata da sua forma, baseado na disponibilidade que tem de cada município. O que a gente quer, a gente quer democratizar esse acesso, levar, realmente, links de alta performance, para que a gente possa potencializar essa transformação digital, que é tão importante para nós. E como é que vai funcionar? As escolas vão receber também? Sim, não. Como que é? Quando a gente fala em parceria pública, na verdade, é o quê? A gente vai fazer a parceria pública com o setor privado e vai colocar no portfólio da MTI. Para que a gente possa ser contratado, o nosso preço e a nossa solução, ela tem que ser competitiva, para que os órgãos, as secretarias, possam contratar isso. Então, a gente está trabalhando muito nisso, para a gente ter um produto de alta qualidade, com preço competitivo, e a partir disso, a gente vai ser contratado pelos órgãos, para que a gente possa prestar esse serviço da melhor maneira possível. E o vencedor do consórcio vai contratar provedor local? Isso. A possibilidade que a gente fez é esse consórcio, o principal do consórcio tem que ter 50% de rede, e o resto ele pode fazer parcerias com os provedores de cada município, que já atua lá, no caso de já houver. Então, tem essa possibilidade também de fortalecer os provedores que já estão nos municípios do estado. O Mato Grosso não vai ter sua rede própria de fibra, como outros estados estão fazendo, por exemplo, o Piauí, o Ceará? A priori, esse modelo, a gente vai vender isso como serviço. Na verdade, é um serviço que a gente vai estar junto. A gente tem a nossa fibra, que a gente chama, a nossa LAN, que é a nossa rede local. Temos um projeto para fazer a MAN, que é a metropolitana de Cuiabá e Vaisa Grande. E, posteriormente, pode ser que, estrategicamente, a gente possa avançar com as nossas próprias fibras. Só que a gente tem um problema urgente. Como que eu vou resolver amanhã? Porque é a questão do tempo, a gente tem que resolver esse problema. Então, assim, dessa forma, para dar agilidade, o que a gente encontrou foi fazer essa parceria e a gente entregar isso como serviço. Não é uma rede genuinamente do estado, mas ela está lá vinculada à empresa de tecnologia do estado do Mato Grosso. Entra a banda larga móvel, entra 4G e 5G? Não, esse aqui é para fibra. Então, assim, esse pacote agora de fibra, a gente vai ampliar essa discussão também da questão de 4G, 5G. Porque a gente, chegando no município com fibra, daí a gente vai dar o segundo passo do projeto, é essa discussão.